Calma, calma Deixar cair, arar Tempo por vir, prepara a terra Dissolve a mágoa, passeia sem pensar Ouvindo a água, calma, calma Deixar cair, arar Tempo por vir, prepara a terra Deixa molhar, deixa bater Deixa derramar, pra que sofrer? Pra que chorar, pra semear? Caindo do céu, atravessa o ar Escorre no chão pra brotar Caindo do céu, atravessa o ar Escorre no chão pra brotar Calma, calma Deixa cair, arar Tempo por vir, prepara a terra Dissolve a mágoa, passeia sem pensar Ouvindo a água Música Música Caindo do céu, atravessa o ar Escorre no chão pra brotar Caindo do céu, atravessa o ar Escorre no chão pra brotar Calma, calma Calma, calma 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 Legenda Adriana Zanotto